Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles dizeram que o sinal está fechado O braço que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar Sua menina na rua É que se fez O seu braço O seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo que vindo no vento O cheiro de nova estação Eu sei de tudo na vida Viva o meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Já pelo vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar Seu quadro que foi mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos com os nossos pais Nossos filhos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você disse que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado E que não vê É você que ama o passado Que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Ninguém me deu a ideia De uma nova consciência em juventude Tá em casa Guardado por Deus Tontando o fio metal Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pai Pai Ainda somos os mesmos